Pé direito, né? Trabalha aqui, coração. Trabalha aqui, pulmão. Vou pedir para vocês fazerem assim, ó. Fazem assim no pé. Vocês vão sentir que, de repente, parece que tem umas pelotinhas, parece que tem areia na sola do pé. Nossa, parece que tem areia aqui dentro. Essas areias, a gente chama elas de cristais. Isso são os cristais que a gente tem. São os cristais do pé. É. Esses cristais, é o que que é? São energias acumuladas. Energia que não é boa. Por isso que é a sua energia. Você se alimenta e logo, logo você se cansa. Tá? É um veneno esses cristais. É como se fossem parasitas. Imagina o seu nervinho ali, o nervinho, e um monte de parasita sugando o seu nervinho. Você se alimenta, num primeiro momento você fica satisfeito, fica cheio de motivação. Se sente com bastante energia, começa a fazer qualquer serviço, se cansa, dá aquela canseira, fica passado. Por quê? Porque os cristais estão lá sugando a sua energia. Quando você faz esse movimento aqui, ó. Você faz esses cristais se desgrudarem, faz eles reduzirem tamanho, caírem no fluxo de energia do seu corpo, e você elimina esses cristais. Aí você se sente bem, se sente pleno. Aí o pessoal também, questão da insônia, né? A insônia também vai embora. Quem tem fibromiorgia, como eu falei, fibromiorgia é um pacote completo. Vem de tudo e mais um pouco. Então a própria insônia já começa a melhorar. Vem de tudo e mais um pouco.